Alô, Stácio! Alô, meu irmão, onde são todos? Minha comunidade, eu gosto assim! O poder que emana do alto da pedreira Tem alma justiceira e gama de leão Senhor! Senhor, não deixe um filho seu sozinho Tirando pedras do meu caminho O poder que emana do alto da pedreira Tem alma justiceira e gama de leão Senhor, não deixe um filho seu sozinho Tirando pedras do meu caminho Vai, São Carlos! Vai, São Carlos! A força dos ancestrais Pedra fundamental do samba Batalhas individuais Paredes que contam histórias Nascer de pela vitória Sagrada, galhada, encadada no chão Com dos meu caminhão É, volta pra lá, é, volta pra cá Brilha na estrada, seguindo o caminho do mar De amantes e amores, revolução e fantasia A riqueza dos senhores, dos escravos da fobia A riqueza dos senhores, dos escravos da fobia Peneira, da lua. Peneira, Peneira, Peneira Peneira, Peneira, o garimpo traz o ouro e a cobiça dos fantais Peneira, peneira, rebastando a natureza, no Pará dos Caracais Da lua, da lua, de Jorge, eu vejo o planeta azul chorar Ative a pedra quem não tem espelho, que é do meu mundo em vermelho Pra mim a estáção de usar, o poder que emana, no alto da teteira Tem alma judiceira, que garagulhar o Senhor Senhor, não deixe um filho ser sozinho, tirando pedras do meu caminho O poder que emana, no alto da teteira, tem alma judiceira, que garagulhar o Senhor Senhor, não deixe um filho ser sozinho, tirando pedras do meu caminho Vai São Carlos, vai São Carlos, a força dos francescas A história fundamental do samba, batalhas e lituais Para eles que contam histórias, nascendo pela vitória Sagrada, sagrada, talhada, entravada no chão, pontos de um quadril Diamantes e amores, sedução e fantasia A limpeza dos senhores, todos os carros só corria É, bota a travar, é, bota a travar Brilha na estrada, seguindo o caminho do mar Diamantes e amores, sedução e fantasia A limpeza dos senhores, todos os carros só corria No verso, no verso, no verso duro, a inspiração Da serra do meu pai, meu amor O trem que leva a produção Das minas, a tinta, do meu escritório Vem, veneira, veneira O nariz, o braço, o ouro e a bombiza dos montais Veneira, veneira Eu passo para a pureza, vou parar os caras Da lua, da lua, de Jorge Eu vejo o planeta azul chorar Agiria, a pedra que não tem cheio É do meu rubio e herdeiro Pra mim, é estácio do saco O poder que emana Do almo da pedeira Venha uma justiceira Vigada de um leão Senhor, eu não deixo o fim do seu sozinho Tirando pedras do meu caminho O poder que emana Do almo da pedeira Venha uma justiceira Vigada de um leão Senhor, eu não deixo o fim do seu sozinho Tirando pedras do meu caminho Estácio de Zá A primeira escola de samba do Brasil Eu gosto assim